Música Salve, salve rapaziada Mais um vídeo, o canal é filho noventa Galera, chegando agora do trampo Estamos aí na Estamos aí trampando aí, vamos É Não pode deixar de gravar, não pode deixar de produzir né Não pode deixar de trazer Conteúdo para o canal E mais uma vez no Chevette Estamos aqui mais uma vez no Chevette 90 SLE Motor 1.6, a gasolina Toda original ainda E mais um vídeozinho aí galera A pedido de inscritos do canal Onde a galera já mencionou aí No vídeo que eu fiz anterior Falando sobre a bobina Como foi que eu fiz aí A instalação galera, dessa pecinha Essa pecinha aqui chamada resistol Ou resistência Não chama de resistol Outro chama de resistência Como foi que eu fiz Essa ligação Com várias pessoas que estão sofrendo aí Com esquentamento de bobina Onde também Já passei por várias Situações aí Estava tendo muita dor de cabeça aí Estava aquecendo a bobina E eu acabei colocando aqui Galera Esse resistor Nunca mais tive Vitão de cabeça Nunca mais que eu Depois que eu instalei Esse resistor Nunca mais tive Vitão de cabeça E vou estar aí Dando passo a passo Um vídeozinho bem rapidinho Como você está instalando Esse resistor Lembrando que o meu É 1,5 ohms Não falo a memória É 1,5 ohms Tem aí 2 ohms O meu é 1,5 Você encontra aí Na casa de auto peça O meu custou na época 30 reais Eu não sei Na sua cidade aí Vamos para o vídeo galera Vamos explicar aí Bom galera A bobina Temos o negativo E temos o positivo Da bobina É muito fácil Onde você vai pegar o fio Que vai Lá para o plug Que vai levar o plug Positivo Da bobina O positivo da bobina Esse fio que vai Direto aqui No positivo da bobina Aí você vai cortar ele Fazer o esquema Que eu fiz Esse esquema aqui E vai colocar O resistor Vai servir como uma ponte Você vai instalar o resistor Aí Vai encaixar novamente No plug Positivo Muito fácil A ligação O fio que vai direto Positivo Da bobina Você corta ele E faz a instalação Lembrando que tem uns É Temos uns resistores Que tem uns parafusos O meu não veio O meu vem Só para encaixar mesmo É só encaixa Tem uns que De outros modelos Já vem com Vem com parafuso Lembrando também galera Que também Na época Eu fui instalar também Esse resistor No meu aqui Não sei no de vocês Mas tem um lado Correto de você Fazer a instalação Do resistor No meu eu coloquei Ao contrário O servete Não pegou Galera Não sei Qual Não sei se O seu vai pegar Tá isso aí Foi mais um vídeo Galera É mais um vídeo Com o canal Filho 90 Não esqueça de deixar Aquele like Para fortalecer O nosso canal E rumo a 4 mil inscritos E você que está Passando aí Pela primeira vez No canal Não esqueça de inscrever Que no próximo ano Temos novidade Do chevetão Onde vamos fazer O projeto Suspensão Roda Vamos dar aquele talento Legalizar e tal E estou pensando Aí turbo Também galera Kit turbo Kit padaria Que faz alegria De muita gente Quem sabe Mas está no projeto Já está no papel Então é isso aí Não esqueça de deixar Aquele like Para fortalecer O nosso canal Temos aí também Instagram Arroba canal É filho 90 Tamo junto aí Valeu Diretão aí De Fortaleza Em Taitinga É para o mundo Valeu Tchau Tchau